bora pessoal, bom dia olha aí, nós estamos aqui aproveitando essa madeirinha do anjico que caiu aqui na na chuva, sabe o vento derrubou essa anjica aqui aí nós estamos aproveitando aqui, sabe o anjiquinho que o vento derrubou na chuva ó ó nadão aí Lorival vai, seira aqui Lorival para não arrastar aqui, esses pau aqui, que você é o dono da fazenda, nós vamos ver aqui como é que é o sistema aqui, vai para ali nós vamos ver como é que é o sistema aqui, sertão rei sertão rei, caba de caba doido estou aqui o dono da fazenda é doido caderno segura o burro lá olha o laço aí agarrado no rabo do burro e assim ó aqui é policaca ele é direto agarrado no rabo do burro o sistema aqui é bruto ai vamos lá bora não é assim não, ele derrubou a bomba aqui ó aí, aí, aí eita, tem um buraco caído ajeita aí, Lorival vai, vai, fica aí fica aí, fica aí enganchou no toco vem a caseira me ajudar não, já, espera aí vai, 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 vai vai, 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 vai olha o laço agarrado olha o laço agarrado nossa, olha a raiva aí ó vai cortar essa praga é força, é força é força lá queibu parte de uma vez quebra as tuas pernas hein dá aí o laço ei, ele quebra as tuas pernas olha o laço, olha o laço olha o laço, olha o mais fácil vai, 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 vai deixa aquela fazenda aqui tudo, tudo a pé olha o laço aí amarrando aí o pau aí ó nada é rocheiro nada é rocheiro nada é seu jumento ó vai lá ajudar o mamali? e o laço aí chegando ó pra agarrar no rabo do jumento vai ajudar o mamali? que assim, quando o vento derruba um pau aqui nós aproveitamos, sabe? é pra não apodecer é, é pra não apodecer pode ficar que tá ali esperando toremos essa aí aí ó pra não destruir porque já pudesse né no chão muita chuva aqui no nosso sertãozão o chão tá moiado graças a Deus vou mostrar ali pra vocês já 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 nós passando por dentro da água com essa madeira vamos ter que passar por dentro da água lorival meu lorinadão ali ó na luta ó ó ó as bolachinhas aqui ó essas bolachinhas aqui que eu tirei show papai aqui só é lixar ó só não conta acabar né eu fui aqui, tudo se acaba nem pensando, tudo se acaba acaba não, lorinadão é mais fácil, mas se acabar né tem um boi, mas eu ia buscar essa toalha eu ia, eu ia, eu ia, eu ia, eu ia